Não sei se é como no UT ou no modo de carreira. É como no UT. Cabrão. Conseguiste passar a azul maior. Foda-se. Tu é avançado. Foi azar. Oh cabrão. Mas estou a ver onde é que isto vai acabar. Uma falta do Nost. Em questão. Que tal não funciona? Ei filho é muito assim. Não funciona não sei que. Ele a pensar que eu ia puxar para dentro logo. Com o abraço ao primo. Incendiário. Tchau. E aí